Lá atrás, quando eu comecei a expandir a empresa, eu tinha duas possibilidades. Eu podia resolver o meu problema de curto prazo. Eu tinha um problema, vai. Tinha um problema que eu precisava de mais pessoas para trabalhar comigo. Eu precisava replicar o que eu sabia fazer. Eu precisava de gente. Então, eu podia resolver isso de duas maneiras. Maneira rápida, pegar um gerente de banco. Boa. Que é caro e resolve mais rápido. Às vezes não resolve também, né? Às vezes não resolve. Pensando, supondo que resolveria. Ou pegar um universitário ou um carceiro da universidade. Muito mais trabalho. Tem que ensinar um monte de coisa. Tem que ensinar até trocar roupa e ir do banheiro. Exato. Até hoje a gente faz isso. Até hoje o pessoal não acerta o vaso. Dá muito mais trabalho. Sim. Mas a longo prazo, a gente criou um puta de um exército de um monte de gente alinhada com a gente. Então, a curto prazo, tu resolveria o problema muito melhor com o gerente de banco, por exemplo. Só que era muito mais caro. Sim. E no curto prazo eles iam entrar jogando, mas ia ser mais difícil de eu implantar a minha maneira de fazer as coisas numa pessoa que já tinha talvez a mesma experiência que eu de vida de investimentos. Então, ia ser mais difícil eu fazer o cara aprender a jogar de outro jeito. Agora, se eu pego o cara saindo da faculdade, ele demora mais pra rampar, mas eu consigo implantar mais o meu jeito de ver o mundo no cara. Então, de novo, eu escolhi o caminho mais longo, o caminho mais difícil, mas colhi os benefícios de ter escolhido o caminho mais longo. É isso. Porque virou um exército. E eu vi até em uma outra live aí também, antes de pensar em entrar pra IKI, você falando de quanto tempo você aguentaria um menino desse formado. E na época, se não me engano, eram 24 meses. É, é uns dois anos. É uns dois anos que a gente tem pra fazer isso não dar certo demais, pra ele começar a se pagar. É, ele começa a se pagar em dois anos. E hoje ainda é essa conta? É, essa conta. Então, os dois primeiros anos é só prejuízo. Só prejuízo. É a conta que não fecha mesmo, né? É, demora. No curto prazo. Não, pra você pensar lá atrás e ter essa sacada de trocar, porque mesmo assim, é incerto, né? Você fala, vou direcionar umas coisas pra cá, mas pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado, mas vamos um por vez. Testa um, tu olha, ó, tá com o cara que vai. Aí tu traz outro. Ó, tá bom, mais um. E aí, hoje é de 20 em 20, 30 em 30, entendeu? Sim, mas na época você chegou a contratar gerente de banco também, pra fazer esse modelo? Esse aqui, esse aqui, medir? Tentei, mas depois... Primeiro que eu não tinha dinheiro pra contratar um gerente de banco, né? Ou teria que me endividar pra isso, ou qualquer coisa parecida. Então, eu prefiro não fazer. Mas depois, ao longo do tamanho, eu tentei alguns. E foi difícil. Hoje, a gente contrata gerente de banco. Só que em menor número do que a gente traz universitários, entendeu? Sim. Não, é fora de base. A diferença é fora de base. É isso. É gritante. Mas se eu vejo que os gerentes, eles demoram um pouquinho mais, mas... Talvez seja os dois anos. Mas eles demoram pra encaixar, mas quando encaixa... Encaixa vai bem. É isso. Eles vão bem demais. Não, é que é o seguinte, tem o... Você shiftar a carreira, você pensa, pô, mas eu tô saindo de um banco e indo pra uma empresa, pra uma corretora. É meio que a mesma coisa. Não é. O modo desoperante é diferente, entendeu? É tudo futebol, mas... Cara, é, exato. Um é só site, outro é campo, entendeu? Um é futebol de salão, o outro é futebol de campo. Sim. E é diferente. E outra, um é jogar no Camp Nou, lá... Também, também. Né? Pô, o outro cara tem que se virar um pouquinho mais, a bola não corre tão redonda, às vezes, entendeu? Mas, inclusive, eu sempre cito esse exemplo, que eu saí da Série B, talvez C, pra jogar Champions, e agora a gente tá entrando nessa briga mesmo, né? É isso. Que saiu o nosso NPJ de corretora, e quais desafios... Agora nós vamos pra Champions League. É isso aí. Mas quais desafios a gente tem pra frente? Gente, eu tô falando o quê? Porque é tudo a mesma coisa aqui. Ah, cara, o desafio... Porque muda muito o game também, né? O desafio... Eu acho que, na verdade, tem um desafio, que é manter a cultura da empresa conforme ela cresce. Esse, pra mim, é o desafio. Entendeu? Então, como é que a gente vai... Existe um trade-off aqui que a gente não sabe bem, eu não sei bem como é que resolve ele, que é o seguinte, ó. Conforme você cresce a empresa, naturalmente ela vai ficando mais... Tem uma palavra que fica entre burocrática e séria. Tá. Dizer que a empresa é mais séria, não quer dizer que ela não é séria hoje. Né? Sim, sim. Igual eu quando falo de dinheiro. Você fala, vai falar de dinheiro desse jeito? Não falo, estamos crescendo. É isso aí. Coisa séria. Então, cara, mas, pô, você vai ficando um pouco mais burocrático porque a empresa está maior, ela fica mais vertical e você vai ganhando uma notoriedade, mas eu não quero perder esse tom informal que a gente tem entre nós. Que eu acho que essa informalidade, essa amizade que a gente tem trabalhando no dia a dia é o que faz ser gostoso de trabalhar aqui e que faz o cara aguentar mais horas trabalhando aqui, o cara conseguir se dedicar mais, mais tempo pensando na empresa, no trabalho, nos negócios, né? Pô, se dedicando mais para a carreira. Então, pô, eu quero manter esse ponto ótimo aqui. Entendi. E eu acho que é um puta de um desafio, porque daqui a pouco tem duas mil pessoas, daqui a pouco tem três mil pessoas, e aí, como que faz? Não é difícil pra caraca. Inclusive, tem várias coisas que eu falo, mano, como o custódio ainda consegue fazer? Eu sempre citei esse exemplo daquele dia que você chegou cedo, sete horas da manhã, e falou, já por aí, cadê você aqui, não sei o quê? E aí, eu saí tardão, sei lá, quase meia-noite aqui, a gente manda a foto, cadê você aqui, não sei o quê? Aí a gente falou assim, eu tô aqui, estava conversando com um brother aqui interno. Então, você não precisava fazer mais isso. Porque você continua fazendo as coisas e você fala, como o custódio consegue fazer isso? Respondendo no WhatsApp, deixando o mundo. É, cara, é amor pelo negócio, entendeu? Não, aqui, pô, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem prazer, a gente faz mais. Daí, todo mundo que tá do outro lado lá diz assim, ó, tá falando aí, esse aqui tá rico, filho da mãe. Mentira não é, gente. Mas bem, você falava isso quando você não tinha tanto dinheiro. É isso. Mas isso é verdade, cara. Porque, pô, o cara tem tesão de fazer isso aqui, entendeu? E a gente, então, pô, como eu gosto de fazer aqui, eu penso, cara, aqui, ó, minha família fica lá no sul. Dia de semana eu tô aqui. Cara, eu vou fazer o quê? Vou pra casa ver a novela? Ah, aleatório, velho. A gente fica até uma hora da minha conversão. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra casa ver a novela. Eu vou ficar lá vendo a novela. Vou ver a novela, cara. Eu tô aqui, eu gosto de trabalhar, eu tô fazendo o que eu quero. Aproveitar o tempo longe. Mas esses tempos, cara, eu vi, eu vi um áudio, não sei de quem é. Eu vi um vídeo no YouTube, pô, procurem aí, sei lá. O vídeo no YouTube que é maravilhoso, né? Daí que é um professor de uma universidade, cara, eu não vim preparado pra falar sobre isso, mas eu gostei. Não fiz um pra lá, eu não falo de nada, né? Exato, mas você sempre é super style, né? E o cara fala assim, ó. Despreparado, mais preparado que eu conheço. É, junta bastante história, vai falando. Daí o cara fala assim, ó. Que a maior besteira, eu achei maravilhoso esse texto. A maior besteira que alguém pode falar é siga os seus sonhos. Daí o cara fala, como assim? Aí tu começa o texto assim, ó. Como assim que besteira, velho? Eu tô aqui agora, tô aqui. Daí o cara, não, porque você tem que amar o que você faz, que você vai ficar rico. Daí o cara fala assim, ó. Cara, besteira. Cara, nenhum cara que faz, nenhum cara que tem uma fundição, que é milionário por cada fundição, ele acha maravilhoso o fundo de ferro. Nossa, fundo de ferro maravilhoso. Top. Sempre sonhei. Sempre sonhei em ter uma fundição. Pô, o cara não sonhou em ter uma porra de uma fundição, cara. Agora, a vida que o dinheiro, que a fundição dá pra ele é tão legal que faz com que ele ame a fundição. Perfeito. Então, pô, ele consegue ter um lifestyle tão legal, a vida dele é tão legal, porque ele ganha dinheiro com a fundição, que ele acaba tendo uma vida bacana. Então, clica aqui no link da descrição pra conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Moneia em parceria com a IKI Investimentos.